Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo que assim, eu estou muito curioso para ver o resultado Hoje eu vou testar a fidelidade do meu amigo, pra quem não sabe eu vou testar a fidelidade do Biel Porque eu acho que é o único amigo meu que assim, eu posso testar isso e ver na prática Porque ele acabou de assumir um relacionamento, né? Então se ele acabou de assumir um relacionamentozinho, ele ainda tá muito novo nesse relacionamento E eu quero testar a fidelidade dele com a minha namorada, entendeu? Eu vou fazer isso com meus outros amigos também Eu particularmente confio muito em meus amigos, entendeu? Eu confio assim, de olhos fechados Mas eu acho que vai ser interessante, vai que o resultado é diferente do que eu tô pensando É surpreendente, né? A Natália tá aqui do meu lado, ela é minha namorada, pra quem não sabe, obviamente Ela tá até se maquiando aqui do lado, porque a gente saiu com pressa pra fazer esse vídeo, correndo, ansioso E ela acabou tendo que acabar a maquiagem dela dentro do carro Mas ó, é o seguinte, como vai funcionar esse vídeo? Eu vou pegar o celular dela e vou mandar mensagem pra ele Já vai começar aí Então assim, pô, minha namorada mandando mensagem pro meu amigo sem estar falando de mim Isso já é meio estranho, eu já quero ver qual vai ser a reação dele, o que ele vai falar E aí eu vou começar a meio que dar em cima dele usando o nome da minha namorada, entendeu? Usando o celular dela, como se ela estivesse dando em cima dele com algumas indiretinhas Não vou ser também indireto, porque senão... Tão indireto, né? É, tem que ir indiretazinha e tal, pra ver que ele vai responder E aí, no final das contas, pra quem não sabe, eu tô aqui perto da casa dele E aí, quando estiver no auge, se ele estiver assim, caindo na lábia da minha namorada Ela vai falar que tá na porta da casa dele pra encontrar com ele Se chegar nisso, aí eu já fico meio com o pé atrás, entendeu? Porque se chegou a você vir na casa dele e ele ainda te receber na casa dele Aí é demais, você não acha não? É Ó, antes de começar isso aí, já deixa o like, tá? Porque eu sei que vocês curtem bastante vídeo assim Se inscreve no canal também Eu já fiz um vídeo assim, na verdade, contra a Natália Eu já fingi que era uma outra pessoa na internet Criei um perfil fake, dei em cima da minha namorada E ela me surpreendeu Foi totalmente fiel, entendeu? Te surpreendi não, né? Não, me surpreendeu não porque eu já esperava, né? Mas se vocês quiserem ver esse vídeo, entra aí no canal Tá tudo aí, fechou? Lembrando que eu tô fazendo várias lives de jogos Eu comprei um computador novo Tô só esperando chegar pra ter live todos os dias aqui no canal pra vocês Fechou? Os vlogs não vão acabar, as trollagens não vão acabar, podem ficar tranquilos, tá? Todo dia vai ter vlog e todo dia vai ter live Fechou? Eu vou falar com vocês direitinho enquanto o computador chegar Esse aqui é o celular da Natália Tá todo quebrado, então não vou ficar mostrando muito a tela dela não, tá? Tá precisando trocar essa tela, hein, meu bem? E não é película, quebrou a tela mesmo Tipo assim, ela conseguiu deixar a tela dela quebrar Sem estar com película É isso que dá, tá vendo? Tem que usar película no celular, né, amor? Você que o diga Ó, vamos lá, vamos começar bem em cima dele Eu já vou mandar mensagem Ela já tava conversando com ele Mas eu tava perto, ele sabia Eu tava conversando com ele também Mas agora a conversa vai ser diferente, tá? Vamos começar aqui Galera, ó Tá quebrada a tela, não repara não, tá? Mas ela já conversou com ele hoje e tal E agora vou mandar mensagem, ó Ei Eu mandei, ei, Biel Agora isso pra ele... Ó, ele já tá online Ele já tá online Vamos esperar ele responder agora Enquanto isso, ela tá aqui Tô bem aqui, tranquila Me arrumando Hum, linda, maravilhosa Ó, ele já respondeu aqui, ó Oi, Nath, tudo bem? Tudo ótimo Aqui, eu esqueci de te falar que tô até com saudades de você Do nada, minha namorada fala que tá com saudade do Biel Tipo assim Do nada Qual a lógica disso? Mas tudo bem Eu já quero ver qual que vai ser a reação dele Eu falei que ia ser indireta, mas tá sendo bem direto, né? Mas tudo bem Vou tentar dar uma acalmada Ele tá digitando, ó Ele tá digitando Ah, saudades também, miga Amiga É porque a gente se chama de amigo, miga Ou enfim Ah, pelo menos ele já deixou claro que tá na amizade É Tipo assim, pode ser um fora aqui, ó Vocês podiam vir aqui em casa hoje Pior que o Brenner Fala que você tá muito chato Não tá aqui Eu acho que não vale a pena falar que eu tô muito chato Então sabe por quê? Porque senão ele vai começar a querer te cortar já Eu vou falar que eu não tô Que aí você vem na casa dele sem mim, entendeu? Entendi É uma desculpa Sério, onde ele tá? Ai meu Deus, onde eu falo que eu tô? Não sei É... Ele foi resolver algumas coisas no banco Pronto, ele foi resolver algumas coisas no banco Do nada, tipo assim Ele foi resolver algumas coisas no banco essa hora No final da tarde Quase o banco fechando Quase, nem sentido, mas tudo bem Ó, vamos ver o que ele vai falar Se ele vai chamar você pra ir mesmo assim Ou quando ele chegar Vocês vêm pra cá pra gente fazer algo Posso ir de uma vez? A gente espera ele aí Juntos Do nada, tipo assim Já começou a ficar estranho Posso ir indo e a gente espera ele aí juntos? Tipo assim Não, o problema é que tipo Se fosse um dia que a gente já tava marcando de vir aqui Eu falasse isso, beleza Só o problema é só que é do nada, né? Tipo, de uma hora pra outra Ó, gente, ele respondeu Ó, então Eu vou sair já já Minha mãe tem que ir na natação Aí vou levar ela Quando tiverem de boa Vocês vêm juntos Melhor Gostei Ele já deu uma cortada Gostei, gostei Ó, vamos continuar insistindo Vamos falar que você já tá aqui E aí você aparece na porta dele E toca a campainha Ele vai ter que abrir pra você Ele não vai te deixar na rua É, caraca Vamos lá, vamos lá Ah, o problema É que eu já cheguei Estou na porta Amor, amor, amor Falei estou na porta Corre pra lá Caraca Corre pra lá E aí você fica lá E eu vou tentar filmar daqui Tenta entrar na casa dele E aí se você conseguir Você me avisa que eu entro lá Abre pra mim Por favor Ó, eu falei por favor Olha só gente Ela tá lá na porta da casa dele Eu tô mostrando aqui Porque é no retrovisor Tá vendo, né Retrovisor do carro Ela já tá lá Eu quero ver Que eu comecei a rezar Ela tá até falando comigo Ai meu Deus do céu Será que ele vai, galera? Será? Véi, meio bizarro Meio bizarro Mas ele vai acabar indo, né Eu quero ver Como que eles vão se cumprimentar Ela já vai fingir Que tá dando um pouquinho Em cima dele Vamos ver como é que ele reage Véi, o Biel não deve Tá entendendo nada Tipo assim, nada Eu tô nada na tela Deu em cima dele, velho Vamos ver, ó Acho que ele chegou Ele acho que ele chegou Olha lá, gente Olha lá, olha lá Ele cumprimentando ela Ele olhou pra cá Ainda bem que ele não me viu Eu tô parado bem atrás aqui Olha lá Eles tão conversando Ele já foi lá Eu acho que ele colocou Até um óculosinho estiloso Pra receber ela Que que é isso, Biel? Ele nem sabe que eu tô aqui Meu Deus Eles tão conversando Eu acho que a Natália Tá atuando bem Porque ele não faz nem ideia Que eu tô gravando isso Olha lá Ela tá brincando com ele Ele brincando com ela Olha lá Ela vai fazer Ela tá, tipo Falando pra entrar lá Na casa dele Entendeu? Pra eles esperarem eu lá dentro Eu acho que Eu acho que esse negócio da natação Foi tudo desculpa dele Pra não receber ela Gostei Mas vamos lá Vamos ver Ele tá coçando a cabeça Sem saber o que fazer Eu não consigo ver ele direito Ele podia ir mais pra fora Não consigo ver O que que ele tá falando Eu queria fazer leitura labial O que é isso O que que ele saiu Onde que ele foi Ele Deixa eu ver se eu vejo ele aqui Não dá pra ver Pera, pera Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Ai, meu Deus Ai Vou fingir que não sou eu Não me vê, não me vê, não me vê, não me vê Oi Oi, Breno Biel Você por aqui O que que você tá fazendo aqui? O que que a Natália tava fazendo lá no meu portão Falando coisas no meu celular Queria ele ficar só comigo, hein, Breno Olha, amor O que que é isso? O que você tá falando com ele? Não sei Palhaçada é essa? Não sei Não, pera Desce aqui Ô, Biel Você vai tirar meu cinto? Ô, Biel Calma aí Desce aqui Pera aí Desce aqui Você tá achando que é bonito Você fazer o que você tá fazendo Ô, Biel Deixa eu te falar É o vídeo Eu tava testando A sua fidelidade Comigo Pra ver se ela dando em cima de você Você ia fazer Mano, você acha que eu 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 sou seu amigo Há quantos anos que eu sou seu amigo? Papo de tipo Seis anos E você tá achando que eu vou Te talaricar É É, mas acho que deu meio ruim Ainda mais com a sua namorada Que também é minha amiga É É Você desconfiou total Eu acho que E eu namorando Opa É o... É, não Mais ou menos, né? Mais ou menos Mais ou menos Tá, calma Vou te explicar Deixa eu te explicar É porque o que acontece, Biel Eu tava testando sua fidelidade Pra ver se você ia receber a Natália Se vocês iam ficar trocando ideia Não, assim Antes de eu chegar A Naty é minha amiga, lógico Super recebida Mas assim Eu no meu quarto Ela na sala Sem mim, né? Tipo assim É, ué Não, o problema na verdade Nem era você receber ela O problema O problema O problema Era o papo Era tipo assim O que vocês iam conversar Eu ia falar Inclusive Pra você pegar uma câmera E começar a gravar lá de dentro Caraca Só que ele nem chegou a entrar com você Não, o Biel foi O seu carro É, véi O pior foi o seguinte Eu deixei o carro aqui na rua Foi muito perto Deixei o carro muito perto Não, mas também a Naty Ela ficou embolando as palavras também Ah, amor Você não atuou bem Eu falei assim O Brenner não veio Você veio sozinha Meu Deus do céu Aí, nesse eu vi o carro lá embaixo Falei, não é o carro do Brenner É que pra cima do seu aqui Atrás do meu vizinho Ah, meu Deus do céu Mas é Ô, como é? Ô, sinceramente Não deu certo Não deu certo Não cai, eu não cai Faz o seguinte Deixa eu fechar o carro aqui E a gente entrar direitinho Pra eu explicar a vocês O que tá acontecendo O que que aconteceu? Ô, Biel Pera aí Ô, Biel O freio tá ruim Ô, Biel Calma aí Toma cuidado O que que você tá fazendo? Ô, Biel Cuidado, Biel Mano O cara tá pegando meu carro Você não vai embora não, né? Sua casa tá aqui Eu vou entrar na sua casa Que isso, mano O cara Biel Tá Ô, Biel O cara foi embora com o meu carro, mano O cara foi embora com o meu carro É isso, galera Não deu muito certo Eu vou correr atrás dele aqui Eu mostro lá no meu Instagram também É arroba Brenner Tá entrando no meu Instagram O canal da Natália tá aí na descrição E é isso, galera Eu vou embora Tchau Eu vou embora com o meu carro Eu vou embora com o meu carro